Música Fornecimento de eletricidade em município Atáúdo Sidaucatinshi, Horas, Ruanulo Resenhat Antes de o governo, o conselho ministro e a loronça nulo resenha Fulham fevereiro, Tina Rio Rua Ruanulo Resenha, aprova a ONU Posto administrativo Atáúdo no município especial Baseia a alteração da Rua que lei número sanou resenida para a Rua Rua Sia Louron Hito Fulham Outubro, conaba a divisão administrativa territorial Mais bem, da da unha município foi um refere e a problema barra Não é preciso o governo da atenção, a nessa falta bem-mós Fornecimento de energia elétrica, não é se daucatinshi, Horas, Ruanulo Resenhat Onde dificulta o funcionamento da administração pública, não é necessidade de comunidade E o município referente Energia elétrica é DTL Agora funciona Horas há Dadeira Horas há Lócrã E depois continua Calan Sete Sete até doze Será cobre Agora instala-se só Vila Babel Biloi Nobikele Sucurua Sucumakili O Magadari Mas agora Sucumakili E é um processo Instalação Relaciona O fornecimento Energia elétrica Neves Daucatinshi Horas Ruanulo Resenhat Coordenador E DTL Município Atauru Ernesto Magalhães Reconhece Durante Né E dificuldade Barra Neves Sira Enfrenta Luliu Atual Transportação Combustível Ban Município Atauru E tem dificuldade Rau Si Pandemia Covid Eita Fornece Ahi Além de Tonto Cinco horas De tempo Agora Dadao Eita Mocetan Dificuldade Barra Teves Con O transporte Marítimo Me ve Con O combustível Mina Camina May May Atauru Né To Agora Moc Sejane Sane Dalaruma Cada Rua Fulantulo Cusi Superior Cusi E DTL E tem que Alugar Ida E tem dificuldade Ami Mai Be Agora Dadao Actual Ami Operação De Gerador Dez horas Atauru Nudar Timor-Leste Né Ilha Neve Botliu Cobre Area No Aproximadamente Atucida Atnolo Birgula Lima Kilómetro Quadrado No Luan Kilómetro Ruan Resin Lima Ilha Ne Localiza Aproximadamente Kilómetro Tornolo Resin Lima Tasi Husi Kapital Lili Tuirdadu Sensus Rihun Ruah Sanurresin Lima Total Populasan Né Munisipi Atauru Li Rihun Sanurresin Ne Be Helai Suku Lima No Aldeia Sanurresin Sia Anis 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 Setu Leity Jemen Assis Sia